Eu acho que serve, assim, de uma dica para todo mundo que, de repente, está assistindo e tem essa curiosidade, né? Tipo, olha, eu gostaria de fazer um mestrado, mas eu não tenho disponibilidade. O custo de deslocamento, o custo de estadia enquanto eu estou lá fazendo mestrado. Deixar, de verdade, toda a sua vida, né? Por um tempo, para se dedicar, porque você tem que se ausentar. Então, quando eu tomei essa decisão, eu falei, não, eu acredito que, embora demanda da gente muito tempo e também investimento, por certo, mas a gente, pelo menos, consegue manter a nossa vida profissional e, ainda assim, melhorar os nossos conhecimentos. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Assim, eu sou fã da AMBRA, eu acho que todo mundo que quer fazer mestrado tinha que vir para a AMBRA, sabe? Porque eu escuto a TED e também porque, assim, na minha época e hoje mesmo, eu não teria disponibilidade para ir para outro estado e ficar, mudar toda a minha vida. Enfim, eu sou casada, né? E mudar a vida do meu cônjuge, etc. Sim, e até o trabalho também, né? Porque não tem como se ausentar. O tempo que uma escada presencial exige, né? A gente conseguir essas coisas, no mínimo, duas vezes por ano. Não é possível, né? Então, era uma coisa que me ajuda muito também. Você sabe, Sandra, que às vezes as pessoas têm preconceito por ser online e acham que, de repente, vai cair a qualidade. E, meu Deus, eu acho que o da AMBRA, assim, é o mestrado perfeito. Porque das amigas que eu tenho, que já fizeram mestrado, do que eu já escutei no presencial, em universidade renomada, né? Que não tem por que falar o nome, mas, assim, conhecida mesmo. As pessoas, elas não têm o contato com os professores da forma que a gente tem. A AMBRA é extremamente organizada, organizada, a parte de secretaria é maravilhosa com a Leânia, né? A Lídia dá um super suporte aqui no tecnológico, a professora Camila é sempre disponível. Então, assim, são pessoas que, de fato, trabalham na instituição, na universidade, para nós servir, para servir os alunos. É verdade. Eles servem... A Leânia, eu já mandei mensagem do Brasil, assim, pensando amanhã, quando ela me responde, quando ela pegar o celular corporativo, né? E ela me respondeu, assim, era perto de bem à noite, ela tirou todas as minhas dúvidas. É desigual. Então, assim, isso é surreal, porque aonde que as pessoas vão ter isso no Brasil? Em nenhuma. Nem no mestrado presencial, né? Porque até o mestrado... Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma universidade. Não, em nenhuma universidade. Esse atendimento de secretaria, né? Porque a gente depende muito de secretaria. Às vezes, você quer um material, você não encontrou no AVA, né? Que é a nossa área do aluno. Você quer saber se vai ter aula ou não em determinado horário, uma aula diferente. Enfim, alguma coisa assim, você faz o contato com a secretaria. Exato. E ela responde imediatamente. Todas as minhas dúvidas, de absolutamente tudo. Eu nunca fiquei na mão com perguntas. Nunca, nunca, nunca. Sempre tivemos respostas, né? E rápidas, né? Sempre. Sempre rápidas. De professor, por e-mail, né? Da Leânia, por WhatsApp. Da Camila, por WhatsApp. Do Alfredo, por WhatsApp. O Alfredo, ele é o diretor, né? E a gente imagina que o Alfredo, de repente, por ser o diretor, seria uma pessoa mais distante. Mas não. Inacessível. Ele, além de nos responder, ele participa, às vezes, de alguns encontros. Ele liga. Para mim, ele chegou a ligar para perguntar se estava tudo ok. Como que estava sendo o mestrado para mim. No momento que eu quis fazer, eu queria cursar mediação. Era uma matéria muito esperada por mim. E aí, ele teve um problema lá que eu ia ter que fazer uma outra matéria antes. Ou eu ia ter que esperar ali um trimestre e tal. Ele ligou. Aí, eu falei, não, tudo bem. Eu espero. Mas para fazer outra matéria próxima, que seria da teoria da decisão judicial, né? Eu quero fazer mediação agora mesmo. Ele me ligou. Me deu várias dicas. Nesse período, faz um fichamento do teu tema. Vê o que você vai querer estudar. Assim, numa gentileza, numa preocupação que você não encontra. Eu tenho certeza. Você que está nos ouvindo. Agora, a gente não está sendo paga para fazer essa propaganda, né? Não mesmo. Eu falo com muita segurança, porque assim, eu fiquei com receio de fazer o mestrado na Ambra. Eu não quero que as pessoas tenham esse receio. Eu quero que elas façam. Até para a gente já trazer os esclarecimentos das dúvidas que nós tínhamos, né? Exatamente. Então, assim, quem está ouvindo e se está com alguma dúvida, não tenha dúvida. Faça. É excelente. É excelente. Eu saía de cada aula maravilhada. Maravilhada, assim, com os professores, com o nível. E o nível dos colegas também, né? Sim, e de todos os lugares do mundo, né? Você já participou de uma... É gente de todo lugar do mundo. E aí tem essa experiência cultural. Além de tudo, tem essa experiência cultural, né? De você conhecer como aquela pessoa vive. Por exemplo, eu tive colega que morava em Lisboa. Tive colega que morava, acho que em Boston. enfim, e a experiência nessa troca de aula e é muito legal. Fiz colegas incríveis também, porque às vezes as pessoas podem ter essa sensação de que ah, não é possível fazer amigos ou não é possível se relacionar porque é aquela coisa fria, né? O virtual, né? O virtual ao vivo. O virtual. Muito pelo contrário, a gente se organizava para fazer trabalho, se ligava no WhatsApp, fazia vídeo e apresentava trabalho bacana. Todo mundo torcia um pelo outro, sabe? Uma experiência incrível.